O que você está a ver agora para ver em casa? Fica um recuerdo Então, a próxima música eu vou arriscar, é dedicada a um DJ Eu vou arriscar, dedicá-la aos DJs da casa É sobre aquelas pessoas que vêm dar 20 eurinhos Quando tens uma festa com duas mil pessoas a dançar É para pôr lá em um tango Pronto, é dedicada a essas pessoas para dar 20 eurinhos O que você está a ver? 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 Se você está a ver? Se você está a ver? O que 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 você está a ver?